Olá meninas! Hoje eu estou aqui com um vídeo de faça você mesmo que eu tenho certeza que vocês vão amar. A Páscoa passou, mas as caixinhas de ferreiro rocher quem ganhou com certeza está guardada. Não tá não? Se vocês são como eu, vocês guardam as embalagens vazias para reaproveitar mais tarde. Então eu tive uma ideia bem legal olhando minhas caixinhas que eu tinha guardadas e vim dividir com vocês. Olha só que lindo este porta-joias. Aqui é a tampinha que eu fiz decoradinha assim para não ficar só transparente. E olha só que lindo! Aqui eu coloquei anéis e aqui eu posso colocar pulseiras, brincos, colares. Olha que lindo que fica! Gente, fica bem bonito. Não gasta quase nada, quase nada mesmo para fazer e tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos lá ao passo a passo. Para começar você vai precisar de feltro vermelho ou na cor que você escolher, pistola de cola quente, régua, tesoura, caneta e uma caixa vazia de ferreiro rocher. Você vai começar tirando esse selinho da caixa. Eu já tenho um aqui que eu já tirei, já passei um paninho e já tá limpinha. Começo com uma tira de 2 cm de altura, que é a mesma altura que tem essa parte aqui de dentro. Coloco uma gotinha de cola e vou posicionar aqui no cantinho. E só vou colar nas quinas da caixa. Estico a fita e passo a cola só onde tem as quinas. Agora com outro pedaço de feltro vermelho que eu já cortei no mesmo tamanho do fundo da caixa, eu vou colar ele aqui no fundo com cola quente. Posiciono e passo cola somente nas quinas para não ficar muita cola. Agora eu pego uma tira de feltro com 23 cm de comprimento e com a mesma largura que tem aqui na caixa, e vou fazer um rolinho. Começo dobrando aqui pequenininho e vou enrolando. Feito o rolinho, vou passar cola. Fiz vários rolinhos, mas isso vai depender da quantidade de anéis que você tem para colocar. Pego a caixinha e vou posicionando os rolinhos. Como eles ficam bem apertadinhos, eu não vi a necessidade de passar cola, porque assim se eu quiser diminuir esse espaço dos anéis para aumentar o espaço aqui, onde eu posso colocar outras coisas, eu tenho essa possibilidade. Agora, nesse espaço maior, eu posso colocar minhas pulseiras, até mesmo brincos soltos, ou posso colocar os brincos aqui também, e coloco os meus anéis aqui nos lugares dele. Tem mais um berloque aqui. Com o porta-joia pronto, você pode simplesmente só tampar, que assim você consegue ver tudo que tem dentro, ou você pode também decorar a tampa do jeito que você quiser. Tem esses lacinhos aqui, ó, que já são vendidos prontos. Ele tem, tinha, né, uma parte adesiva aqui, que é só você destacar, que é dupla face, e colar. Pode colar aqui em cima. Ó, fica bonitinho. Também pode fazer um laço simples e colar do jeito que quiser. Ou pode fazer um lacinho mais incrementado, tipo, monto um arranjinho com flores. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Vou prender aqui no meio. E com esse lacinho de fita, também vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vou prender bem aqui. Pronto, olha que lindo. E aí, meninas, gostaram da ideia que eu dei de reaproveitar a caixinha de ferreiro rochê? Olha, fica show. Até pra dar de presente, né, a embalagem já tá bem bonitinha. A minha, eu confesso que já estava um pouquinho arranhada, porque essa daqui estava guardada já há algum tempo ali dentro. Mas as que vocês ganharam na Pásco agora há pouco tempo, devem estar novinhas ainda. Então, não joguem fora. Aproveite que dá pra fazer essa coisa linda aqui, ó. Apenas usando feltro e cola quente, gente. Muito pouquinho que gasta e fica lindo. E se por acaso o formato da sua caixa for diferente desse que eu mostrei no vídeo, é só você cortar o feltro no tamanho da sua caixa e o rolinho também na mesma largura. É super fácil. É só você adaptar pro que você tem em casa. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de clicar aqui embaixo no gostei pra mim. Isso ajuda bastante. E eu vou saber que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. E vou estar sempre aqui trazendo novidades pra vocês. Vou deixar fotos e a lista dos materiais que eu usei lá no blog pra vocês. É só dar uma passadinha lá pra conferir. Aproveitar e curtir a minha fanpage se você ainda não curtiu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que você vai ser muito bem-vindo. E aqui tem muita coisa legal. E pra me acompanhar nas minhas redes sociais, é só me seguir. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Então, beijo, meninas. E até o próximo vídeo.